E aí, pessoal de porra! Deixa aqui, como é que vocês estão? Hoje nós vamos jogar Tricky Towers, cara. Joguinho simples. Parece ser massa, tá ligado? Vamos ver, nós temos aqui alguns bichinhos normais, né, cara? Deve ser os bichinhos pra jogar, né? Então, vamos jogar com o Maguinho. Louco aí, né? Dá provas. Tá, tem... Beleza. Beleza, ele criou uma torre de... Paguei ali. Tá... Ah... Cara, eu nunca fui muito bom em Tetris, tá ligado? Mas... Ih, errei. Pô! Tá. Isso aqui tá dando certo, pelo visto, né, cara? E a moral aqui é tu construir uma torre, pelo que eu entendi bem. Tá ligado? E essa torre tem tudo pra cair, né, véi? Isso aí vai... Isso aí vai caixar em cachorro. De boa. Ah, que divertido. Isso vai cair. Ah, vou tomar dano, né? Não tomei dano. Ah, mas perdi pelo tempo. Cacete. Tá. Tem que ser rápido e não pode rachar muito. Bebou, então. Tamo lá, então. Tem que ser mais rapidinho, que a gente tava... Meio lerdo, né, véi? Beleza. E o outro Magui vai sacanear a gente, porque ele não quer que a gente faça nossa torre ali no Maravilhosa, né? Aqui. Ah, é assim. Tô nem aí. Cara, a princípio eu já tinha uma ideia que esse jogo ia ser mais fácil, tá ligado? Mas só que ele não tá sendo lá muito fácil comigo, não. 14 segundos, véi. Tô nem quer acelerar o processo aí, véi. Ótimo. Tá aí, ó. Ah, droga. Viu? Viseu nessa torre, véi. Tá, esse aí eu não tenho ideia do que que ele quer fazer, véi. Ah, tinha um caixa aqui que eu não tinha visto. Sem problema. Vamo lá. Ah, vai ser todas essas peças dele aí. Puta que pariu, véi. Isso aí não tá muito legal. Ah, caiu, 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 caiu. Rapaz, isso aí não tá ajudando. Não cai, desgraça. Puta que pariu, véi. Tá, dessa vez sem burrice, né. Isso aqui não tem tempo, isso aqui é ajeitar o bagulho. Isso aí sem problema, véi. Isso aqui dá pra colocar assim. Tá, vamo botar só um pezinho aqui, base. Bota outro pezinho aqui. Tá, eu construí uma torre, véi. Vai cair? Ah, caiu. Ai, pai. Não. Não, 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 não. Ah, aquilo lá me desconcentrou, véi. Que filho da mãe. Oh, joguinho infeliz. Ah, tá. Eu falei que eu não era muito bom nisso aqui, cara, porque eu não enxergo direito, véi. Ah, claro. Ah, esse aqui é meio, eu acho. Caralho, véi. Não cai. Filha da mãe, véi. Ah, que perigo. Não. Não, 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 não. Vai rápido, vai rápido, que nojo velho, eu tô perdendo uma coisa mais retardada, mano. Tem o brilho dizendo onde é que tem que colocar, tá ligado? Eu consigo errar ele, eu consigo errar a porra do lugar do brilho, tá, eu acho esse reto que não vai dar merda. Ah, se encosta já dá merda, véi. Que bicho, filho da puta, véi. Fica retinho. Nossa senhora. É a última, véi, é a última. Encaixa, fica, não cai. Ia cair, véi. Ficou linda a torre, véi. Não importa que eu ganhei, caralho. Beleza, isso aqui, o trequinho rosa, é laranja, 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 meu Deus do céu, aprende a ver cor, desgraça. Eu não posso passar dele, se passar dele, fodeu pra mim, véi. Só temos uma vida. Caralho. Se não cair, tá bem. Aê. Outra desse, beleza. Eu não sei se ele vai ficar parado se eu tentar colocar. Vou botar aqui. Acho que deu merda. Quase certo, deu merda. Deu merda. Que ia fechar certo em cima do outro, véi. Caralho, mano. Esse fundo brilhoso aí tá me quebrando na cara também. Aqui. Ah, não, pegou. Não ia pegar, véi. Então, esse aqui vai aqui. Esse aqui tem que ir aqui mesmo. Tá. Ah. Ah, caralho. Por que eu tô me errando aqui, véi? Ah. Tu fica ali? Ah, tu fica ali? Tá. Que boa. Mais simples do que eu tava imaginando. Que desgraça. Que desgraça. Tá, de boa. Aí, aí, aí. Ah, tá. Isso aqui é uma jogada rápida. Tá. Eu nem tinha olhado que eu podia fazer isso. Tá. É, não era bem isso que eu queria, né? Mas, de boa. Tá. Tá. Na boa, eu não sei o que isso aí faz. Ah, sim, quem sabe? Aqui, ó. Toma. Boa, moleque. Vai fumar barbado. Tá. Aqui mesmo. Aí, pai do céu. Aqui, que seja. Aqui. Aqui. Isso aqui é os magos criando as... Eu acho que eu não posso passar dessa risca, véi. Eu tenho que passar dessa risca. Ah, tá. É poder pra mim. É poder pra mim. Ah, se eu fazer isso, ele não mexe. Bom. Ai. Isso vai doer. Ah. Ah, não. Não faça isso comigo. Desgraça. Não cai. É vitória, véi. É vitória, véi. É vitória, véi. É vitória. É vitória. É vitória. Desgraçando. Desgraçando. Não tem estresse. Estamos de boa. Ah, fodeu. É, não tem o que fazer. Tá louco. Vai ele pra lá. Tá. Tu vai ter que encaixar aqui. Provar. É, isso aqui eu acho que tá certo, cara. Isso aqui não... Agora isso aqui é a merda. Ah, lado errado, talvez. Onde é que tu quer que encaixe isso, véi? Esse espaço tá muito estranho, véi. Vou ter que ter uma ideia muito genial de como é que faz essa bosta aí, véi. Pega pra você. É que eu tô errando nisso, cara. É que eu tô tão na cara que assim, tá ligado? Pega começar. Cara, não faz sentido, velho. Eu tô pensando demais, mano. Isso aqui é muito estranho. Que, por intuição, o cara faz isso aqui, tá ligado? Mas daí onde é que eu confiar isso aqui? No cu de certo, tá ligado? Vou tocar em ti, outro desgracento. Caralho. Vamos fazer a doideira aqui, então. Nossa, eu te dizer que tem chance de ser assim mesmo, velho. Ah, se for assim eu vou ficar tão puto, mano. Ah, vai dar um fudão nesse aqui. Ai, pai. Cara, que diabo é isso, velho? Tá, eu posso colocar aqui, de boa. Eu não posso colocar em cima desse ali. Mas olha quanto espaço eu vou consumir, velho. É muita peça, velho. Ó, daí eu ia colocar um aqui. Mas só que eu ainda tenho mais duas peças, velho. O que que eu tô fazendo de errado? Esse aqui pareceu promissor, velho. Se eu colocar ali, vai cair e vai ferrar. Será que ele fica aqui? Acho que ele fica, né? O problema é que esse aqui não vai ficar. Tá, tamo chegando em algum lugar. Tamo chegando em algum lugar. Papa de céu, velho. Peraí. Não tamo ao padrão. É isso aqui. Ah, boca aberta. Aê. Ah. Que nojo, velho. Beleza, velho. Então nós vamos ficando por aqui, tá? Ih, que craquinho dos infernos. Pra gente se ver na próxima, beleza? Não esquece de comentar, dar seu like aí. Se inscrever se não é inscrito, clicar no sininho pra ter as notificações ativadas. E não esquece de sortear o que tá acontecendo aí que tá na descrição do canal. o link, beleza? Falou, até a próxima e tchau.